No tutorial de hoje nós vamos aprender a como configurar aquele mini rastreador. Aqui, ó, tem um negocinho aqui, ó, um tracinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Então você vai pegar um canivete, algo que não vem estourar ali, enfia aqui dentro, ó, você vai abrir, tá vendo, ó, abriu. Ele vem sem a bateria CR2032, que é a mesma bateria que a gente utiliza na placa-mãe do computador, tá? Então isso aqui, como é que eu faço pra colocar isso aqui de volta? Presta atenção, aqui tá o negocinho que você clica, não tá? E o negocinho que clica tá aqui, ó, tá vendo? Então a gente faz o quê? Já vira isso aqui, ó, pro lado do negocinho, e aí você vai fazer o encaixe dele ali. Às vezes é meio chatinho pra fechar, às vezes ele não dá trabalho, mas às vezes dá. E essa bateria, ela é chata, porque às vezes ela fica saindo também. Ó, aí você coloca ali, em cima, e vamos fechar. E é isso aí, é só fechar. Depois que você fizer isso, já colocou a bateria, ele vai funcionar, certo? O que a gente faz? Você vai entrar na sua Play Store, ou você vai abrir a câmera do teu celular com o leitor de QR Code, e vai apontar pra essa imagem aqui. Quando você vai apontar pra essa imagem, ela vai abrir esse aplicativo aqui, que basta você clicar ele e fazer a instalação desse aplicativo. Tá gostando do vídeo? Não se esquece, se inscreva no canal, ativa o sino da opção todos e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Dá aquela força, porque aqui você encontra tutoriais objetivos, sem enrolação. Depois que você instalou, basta clicar somente em abrir. Permitir, permitir, aqui ó. Aqui ele tá pedindo pra você ligar o seu Bluetooth. Então, você já liga o seu Bluetooth. Aqui eu vou colocar permitir, e ele pede pra ligar novamente o Bluetooth. Então, vamos aqui em cima, e ativar o Bluetooth. Ó, o Bluetooth tá aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou ativar ele. Ó, ativei. Aí, eu volto e clico em confirmar. Confirmar novamente. Permitir. Confirmar. Confirmar novamente. Prontinho. Já ativou o seu Bluetooth. Quantas vezes ele apareceu? Vai clicando naquela lá. Agora, o que a gente vai fazer? Pra ligar o aparelho, a gente tem que segurar aqui por três segundos. Um, dois, três. Isso significa que ele já ligou. Agora, pra gente ativar o Bluetooth, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar nesse mais aqui, e vamos segurar isso aqui por cinco segundos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E vamos aguardar dar um bip. Pronto. Ó, você percebeu que deu um bip e ficou piscando. Então, agora a gente vai aguardar aparecer aqui, esse aparelhinho pra gente se conectar a ele. Aguardou, ele já apareceu. E agora, o que a gente faz? É só clicar aqui sobre ele, ó. Ó, pronto. Só isso. Já tá configurado. Agora, como é que funciona? Eu vou esconder isso aqui. Fingir que eu perdi alguma coisa só pra te demonstrar. Tá vendo isso aqui? Ele tá escuro. Aí, você vai clicar. Aí, ele vai ficar verde. Ó. Ó. Tá vendo? Aqui, tem registro. E você pode clicar aqui no registro, tá? E olha, você vai perceber que ele já vai mostrar a localização onde você pode clicar e navegar aqui. Ali, você vai navegar. Eu não tenho mapa instalado aqui nesse tablet, então ele não vai abrir. Mas, se você clicar ali, ele vai abrir o mapa pra você. Então, é assim, ó. Um aparelhinho pequenininho, que você vai pagar ele em torno de vinte e poucos reais. Dali pra cima, até cem, cento e cinquenta. Aí, depende muito de quem é o vendedor. Você pode encontrar ele na Shopee. Pode encontrar lá, AliExpress. Enfim, eles estão vendendo ele pela internet toda aí, esse aparelhinho. Dúvidas? É só deixar logo abaixo nos comentários. E olha, ele vem apenas isso aqui no saquinho. E isso aqui no saquinho só. Se a pessoa encontrar esse dispositivo e ela tirar a bateria, como eu fiz aqui, eu desconectei ele, ele vai te informar. Está desconectado do seu telefone. Então, compartilha e me segue. E até o próximo tutorial. Tchau, tchau.